Manchete da Apolina... Eu pensei que era a manchete do grupo do Jogo do Poder. Tá no ponto? Está no ponto? Manchete do grupo do Jogo do Poder. Está no ponto? Pois se estiver no ponto, ponha. Ponha, porque o Ari tá... Não, não é essa não, Nájula. Ela vai lhe mandar aí um... Acabou de chegar aí. Acabou de chegar. Essa é ao vivo. É um ao vivo. É porque chegou ao vivo. Que aí eu posso até falar meu tópico também sobre a história do secretário. Não, calma, paciênciazinha. Vai lá. Tem aí o print? Do que tá rolando ao vivo. Inclusive podem continuar contribuindo. Pode continuar contribuindo. Vai lá, Farol. Ó, só pra explicar, o vereador Venâncio mandou um vídeo de uma entrevista que o empresário Tiago Duarte estava concedendo, dando informações a respeito da Prefeitura de Terezina, sobre a saúde do município e fez um comentário na sequência, Ari. Qual o cargo do Tiago Duarte na Prefeitura? Tá colocando que foi resolvido tudo na saúde do município, que o povo pode ir tranquilamente procurar as unidades de saúde do município. Aí o Tiago respondeu. Meu amigo, eu faço parte do grupo político do prefeito e faço minha parte, ajudando no que posso. A gente não precisa de cargo pra isso. O Venâncio diz. Não tem cargo na Prefeitura? Pois tá mandando bem. Entrevista boa. Aí ele botou, obrigado. Obrigado. E o próprio Robert de Rios acabou de comentar aqui, dizendo que o Tiago sempre ajudou muito. O fato é que o Tiago não tem cargo, mas pode ter, né? Muito em breve. Que é a secretária de governo? É, ele é um dos nomes cotados. Bota uma foto aí do Tiago aí, Tiago Duarte. Eu separei uma foto dele até com o prefeito Doutor Pessoa, na mais recente agenda que o prefeito fez a Brasília. O Tiago acompanhou, inclusive nas visitas à bancada federal, aos deputados. A Ari, essa poliana, disse que ele é o queridinho do prefeito agora, Ari. Sim, é o queridinho do prefeito. E trouxe uma foto dele com o prefeito em Brasília, na última viagem, né? Olha aí. E foi defendido ontem. O Ari tá baixo, o som do Ari. Daqui a pouco a gente vai falar do QG, mas lá no QG, alguns vereadores defenderam o nome do Tiago Duarte, pra assumir a Segove. Porque eles, a estratégia é colocar alguém que seria mais linha dura, né? Bom de briga, ele parece que talvez seja bom ali, nós estamos vendo, acompanhando, né? Mas pra fazer essa marcação mais cerrada com a base... Aí, peraí, bom de briga é o Lira. Também, mas aí não dá pra ele sair pra ser secretário. Não é, não? O Evaldo tá digitando, faz a hora, o deputado estadual Evaldo Gomes digita, neste momento, no grupo de WhatsApp, Jogo do Poder, tô esperando essa nitroglicerina pura. Ele raramente se manifesta, ele raramente se manifesta. Agora, o que eu apurei, Apoliana, é que eu reafirmo a minha apuração de ontem, que o filho do prefeito, o advogado João Duarte Pessoinha, é o futuro secretário de governo. Vamos agora pra... Olha, pronto, vai pro Evaldo aí, Ari, vai, o que que ele disse? É uma boa opção para ser secretário de governo, tem competência. Porque essa gestão, durante esse tempo, não teve um bom secretário. Eita, deu uma canelada no Michel Saldanha, deu uma canelada em todos eles. Que pudesse dialogar com a classe política e muito menos com a população. É. Não custa lembrar que o Tiago, recentemente, postou foto com o presidente Franzé Silva e terá o apoio de Franzé Silva para sua candidatura a variador da capital. Como Evaldo Gomes é fiel a escudeiro de Franzé Silva, acho que ele tá ali defendendo alguém do grupo, né? O Ari já fez aí o alinhamento. Mas é o seguinte, manchete da Apoliana, fala em, puxa vida, recado carinhoso, entendeu? Aliás, recado não. Recadinho. Carinhosinho. Recadinho carinhosinho do Palácio para os suplentes. Como assim, Apoliana? Recadinho carinhosinho, pra gente falar, tem que primeiro explicar sobre a sessão, né? De ontem, que teve às 14 horas, a gente comentou aqui, bastante aguardada. Só que, eu fiz a pergunta aqui no programa e no fim a resposta veio. Não teve quórum para deliberações, apenas 13 vereadores compareceram. Mostra a foto lá do... Painel do plenário. Painel da Câmara. Pra gente ver quem foi e quem não foi. Foram 13. 13 foram. Aí você pode tirar a tela, inclusive, os nomes em branco são aqueles que não foram. Alan Brandão, Antônio Zé Lira, Bruno Vilarinho, Capitão Robert Val, Leonardo Eulalho, Dudu, Edson Melo, Graça Moringa, Gustavo de Carvalho, Inácio Carvalho, o Joaquim Caldas, Levino de Jesus, Marquim Costa, Terezinha Medeiros, Tanandra Sarapatinha e Zé Filho. Desta lista, dos 16 que não compareceram, 4 são suplentes. Graça Moringa, Inácio Carvalho, Zé Filho e o próprio Antônio Zé Lira, que não ia, obviamente, porque a líder do prefeito Doutor Pessoa é o primeiro a arredar dessa sessão. E o que foi o recado que foi passado pelo Palácio? Se não for, não fica mais no mandato. Tá fora. Já tá mesmo no prazo de desincompatibilização chegando, o Márcio tá aí, né? Aí a minha pergunta... Então, foi o aviso, o recadinho carinhosinho, assim, feito com o coração casuando. Alguém foi? Claro que não. Ah, Farol! Então, salve-se quem puder e eles se salvaram. Agora o seguinte, vamos a outra manchete, dessa vez é a Poliex na área, porque ela trata, meu Farol, ela trata sobre o que, gente? Esse assunto, pra mim, com alguns termos, siglas de um monitoramento que eu desconhecia. Na minha ignorância, eu desconhecia. Desses aí, o que eu já ouvi falar foi GPS, eu já ouvi falar. O Eise também eu conheço. E o guardião, que é o guardião da segurança, né, isso? Isso, da Secretaria Estadual de Segurança. É, mas vai lá, Ari, vai lá, vai lá. Quintal do Lira se transforma em gabinete de crise. O QG, o quartel general, tem monitoramento por GPS, geolocalização, Waze, guardião, sistema Íris e uma inteligência artificial chamada Invader. Nossa Senhora, Invader é um negócio invasivo, né, Ari? Isso, é. Literalmente. Invade tudo. Iris, Iris, eu acho que tem a ver com a... É o norte-americano, né? É. Da NASA. É verdade, Ari. Sim, mas pois não. Foi essa sessão, já que eles não estavam lá no plenário. Ari, chegou, 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 calma. Eles tinham que estar em algum lugar, né? Por favor, calma, porque chegou ali. Primeira do ano. Ele adora esse momento, quando chega. Primeira do ano. Cartela misteriosa. Primeira do ano. Aí. O movimento no quintal do Lira começou a uma da tarde. Foi instalada uma TV para acompanhar a sessão online da Câmara. Todas as atenções voltadas para o painel de presença. A base estava devidamente orientada, mas três nomes eram dúvida. Eusuíla Calisto, Paulo Lopes e Vinícius Ferreira. O palácio esperava contar com eles, mas os três foram ao plenário. No fim, veio a vitória para a base. Apenas treze presentes, sem quórum, para deliberações. Segue. Has more. O prefeito, o doutor Pessoa, chegou por volta das cinco da tarde e ficou até quase oito horas. Agradeceu e comemorou. A festa mesmo acabou de madrugada, após as duas horas da manhã. É mesmo um lugar magnético, enviada por... O farol fechou com as IAs em 2024. Não que elas vão... Ah, eu, o farol, é IA também, ok. Ah, então, tá ok. Eu aqui não fecho, senão desemprega a gente. É verdade. Mas, sim. A questão é, o palácio conseguiu uma vitória. Conseguiu que a sessão não tivesse o quórum mínimo de 15 vereadores para deliberações. Por exemplo, para analisar um pedido de CPI, de comissão parlamentar de inquérito, a sessão foi acompanhada por muita gente lá no plenário, ou houve muito questionamento aos vereadores, por que que eles não estavam votando, por que que não dava para continuar a sessão. O presidente Enzo Samuel explicou essa questão do quórum mínimo e, enquanto isso, os vereadores da base estavam reunidos lá no sítio, no quintal do Lira, ali na zona sudeste de Terezina, acompanhando essa votação, esses três nomes que eu coloquei, é porque o palácio fez uma articulação com eles, com Euzuíla, Vinícius e o próprio vereador, que agora, meu Deus, minha memória, ela às vezes não me ajuda. Ajuda. Com o Edson Lopes. Paulo Lopes. Edson Lopes nem foi, o Edson Melo nem foi. O Paulo Lopes, só que, obviamente, eles não atenderam ao pedido do Palácio da Cidade e compareceram para debater as questões de saúde do município, mas foi uma vitória para o prefeito Doutor Pessoa, uma vitória para Antônio José Lira, inclusive, que ajudou nessa articulação, nessas ligações, o próprio prefeito estava fazendo ligações pessoalmente a esses vereadores, além do Lira, Tiago Duarte ajudou, Luiz André e o resultado foi apenas convocações, se tiver aí a cartela das convocações que foram feitas, eu mandei aí, foi o resultado prático, porque eles apenas instalaram uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Olha aí, Ari, vai lá. Foram convocados o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ari Ricardo, o secretário da Administração, Rony Lustosa, das Finanças, Esdras Avelino e o vice-prefeito, Robert Rios e convidados, o prefeito Doutor Pessoa, o secretário estadual da Saúde, Antônio Luiz e representante do DenaSUS. Esses convites, só lembrando, eles não são obrigados a ir, então o prefeito Doutor Pessoa, ele não é obrigado a comparecer à Câmara para prestar esses esclarecimentos. Foi aprovado também um requerimento ao Tribunal de Contas do Estado para fazer auditoria na saúde do município. Bem, vamos lá, fechando o assunto, a apuração sua sobre Tiago Duarte na Secretaria de Governo, França. Isso, eu conversei hoje pela manhã com o Tiago Duarte, essas especulações surgiram logo nas primeiras horas e tem uma cartela, Amadeu, em que ele nega e diz que o foco é ajudar a gestão, mas também a sua pré-candidatura. Olha, Ari. Até o momento não recebi o convite, estou em ajudar a missão, estou focado em ajudar a gestão e também na minha pré-candidatura à Câmara de Terezina, Tiago Duarte. Isso, porque o que acontece é se o Tiago Duarte assumisse a Secretaria de Governo, ele teria que se desincompatibilizar logo ali no mês de abril, máximo para poder concorrer às eleições em outubro. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro. Então, ele teria que decidir se ficaria na Segov ou se abriria a mão dessa pré-candidatura, mas de um momento há, sim, essas especulações e uma defesa por parte de alguns palacianos de que ele seja, sim, um secretário. Vou perguntar rapidamente para vocês, por favor. Ele toparia ficar só três meses? Valeria a pena para a Prefeitura tê-lo apenas por três meses? Não, não faz sentido. Amadeu, eu vou... Você quer dizer, se ele assumir é para ficar até o fim do mandato? É, exatamente. Se... É isso, né? E ele tem o apoio do presidente Franzese, eu não acredito que ele vá declinar desse apoio. Não, estou falando se seria... Agora, eu só quero colocar esse fato que foi justamente pontuado pelo vereador, né? Beleza, o Tiago não tem cargo, mas ele não estaria dando já entrevistas falando em nome da Prefeitura.